Quem é que me mantém a calma? Quem alimenta minha alma? É ele Quando vem a solidão, quem alegra meu coração? É ele Quando estou pelo caminho, quem me livra dos espinhos? É ele Quando a dor me leva à loucura, quem me liberta e me cura? É ele Corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida Pra dar vida à minha vida Sua vida ele deu Corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida Pra dar vida à minha vida Sua vida ele deu Quando choro pelas madrugadas Quem enxuga minhas lágrimas? É ele Quando as barreiras se aproximam Quem me faz passar por cima? É ele Quando o mar está agitado Quem sempre fica ao meu lado? É ele Quando o vento furioso está Quem manda o vento acalmar? É ele Corpo, alma e coração Corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida Pra dar vida à minha vida Sua vida ele deu Quando a estrada está deserta Quem chega na hora de morrer É ele Quando vem a escuridão Quem segura em minhas mãos É ele Quando estou sendo acusado O meu advogado É ele Quando leio a Bíblia Ela me diz Que também o meu juiz É ele Corpo, alma e coração Pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos Foi ele quem deu Ele deu a sua vida Pra dar vida à minha vida Sua vida ele deu Corpo, alma e coração Pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos Foi ele quem me deu Ele deu a sua vida Pra dar vida à minha vida Sua vida ele deu Sua vida ele deu Ele deu Sua vida ele deu a sua vida Ele było para Gary Obrigado.